Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... O CIPLOM é o terceiro congresso internacional dos professores das línguas oficiais do Mercosul. Ocorre concomitantemente com o terceiro EAPLOM, que é o Encontro das Associações dos Professores das Línguas Oficiais do Mercosul, que como nós sabemos, são o espanhol, o português e o guaraní. É um evento que reúne cerca de 500 professores desta área tão importante para a integração sul-americana, que é a preparação da ambiência do bilinguismo português-espanhol ou do trilinguismo português-espanhol-guarani. E esses professores estarão aqui na UFSC, então, de 6 a 10 de junho, no contexto de discussão do processo integracionista do Mercosul e da gestão do plurilinguismo neste espaço. O Mercosul gerou certos produtos muito importantes. Gerou, por exemplo, a lei que torna obrigatório a oferta do espanhol no ensino médio brasileiro, ao que a Argentina correspondeu com a lei de 2009, que torna o português como língua de oferta obrigatória na Argentina, inclusive no ensino fundamental das províncias de fronteira. Isso gerou uma ampliação muito grande das licenciaturas em espanhol e português. Quero lembrar que na Argentina foram abertas, desde então, 11 licenciaturas novas em português, coisa que não havia. Quando começou o Mercosul, havia uma única licenciatura em português na Argentina. Não havia nenhuma no Uruguai. Hoje há, com duas turmas, uma em Rivera e outra em Montevideo. Então, o Mercosul certamente aproximou e mostrou que as línguas são veículos dessa integração. Criou canais para que as línguas possam estar cada vez mais presentes na vida do cidadão. E se não avançamos mais, é porque ainda há muitos preconceitos e muito desconhecimento em relação aos países vizinhos, coisas que nós temos que superar. Hoje, promover a sua língua é uma preocupação de muitos países, inclusive do Brasil. O Brasil está no contexto dos países de língua portuguesa. São nove países que compartilham o português como língua oficial, mais a região de Macau, na China. Então, o português não é só nosso. O português também é nosso. De modo que nós temos que fazer uma política em conjunto com os demais países. Como, por exemplo, foi o caso do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, de 1990, que só foi implementado agora a partir de 2010. O Brasil é um país com uma média atuação no que tange à promoção da sua língua. Temos uma instância oficial para fazer isso, que é a divisão de promoção da língua portuguesa do setor cultural do Itamaraty, que mantém, então, os centros culturais brasileiros no exterior. Mas, evidentemente, que a sociedade vai muito além desta instância oficial, com muitos intercâmbios estudantis, com muita atuação das universidades, com muitas associações latino-americanas e do Brasil em relação à África também, que tem levado a nossa língua e trazido a língua dos países parceiros. Bem, para começar, vai ser discutida a integração regional, os processos de integração regional, que são fundamentais para a formação política do professor de línguas. Quer dizer, eu sou professor de línguas para quê? Para alcançar o quê? O que a nossa população, o nosso povo deve saber, em termos de línguas, para poder ver os nossos vizinhos como um potencial amigo, um potencial colaborador, e não como toda a ordem de preconceitos costuma nomear. Então, a primeira questão que eu chamaria a atenção é a questão da integração regional. A segunda grande questão é a questão da gestão das línguas no espaço de integração. Então, nós vamos ter mesas sobre a formação docente, que similitudes e diferenças existem nos processos de formação docente entre a Argentina, Brasil, Paraguai, Venezuela, etc. Como é que nós estamos nos preparando para essa integração do ponto de vista da formação docente? Afinal, trabalhamos com uma licenciatura, que é a licenciatura em letras. E também, dentro dessa parte, a ideia de gestão pluricêntrica das línguas, superando aquela ideia de que uns países são mais donos da língua do que outros. A ideia de que só um país pode ser dono de uma língua, e os demais países são objeto da política, não gerentes dessa política, não administradores, proponentes da política da língua. Então, teremos a presença do professor Rudolf Muir de Gratz, que é um dos especialistas em gestão pluricêntrica das línguas, e acredito que isso será um grande debate também. Ainda neste âmbito, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que estaremos comemorando os 25 anos da Associação de Universidades do Grupo Montevideo. Então, incluiremos as pautas associativistas das universidades públicas do Mercosul, no âmbito também do terceiro CIPLOM, já que há essa fase de comemorações dos 25 anos trilhados na integração universitária do Mercosul. Isso para dar alguns pontos, entre outros, que vão ocupar a nossa pauta. Temos priorizado a ideia de que os alunos de relações internacionais também participem, junto com os alunos de letras, seja para criar um intercâmbio interessante entre os alunos dessas duas áreas de conhecimento, mas seja porque, se tratando de um evento internacional, como o CIPLOM, com muitos convidados dos países vizinhos, evidentemente que é de grande interesse para os alunos de relações internacionais conhecer as discussões dos demais países, conhecer os países vizinhos, ver ali lugares de atuação futura ou presente da sua capacitação profissional, me parece que é de um grande valor. E também, é claro, para mostrar que, para um aluno de relações internacionais, o conhecimento de línguas é fundamental. E, portanto, mostrar também as oportunidades que se abrem nesse contato com a faculdade de letras, com as línguas que são ensinadas aqui, e com outras que deveriam ser ensinadas aqui, como o chinês, mas, infelizmente, até agora não são.